Oi gente, tudo bem com vocês? Tenho que falar uma coisa séria pra vocês Olha, tô aqui na laje, subi rapidão enquanto a Hara tá usando o banheiro Falei que vinha tirar uma foto E aí eu vou trollar ela Vou falar que uma ex dela quer voltar com ela Então eu vou falar que tava conversando com ela no whatsapp Vou meter o louco, né? Vou falar assim Ai, sua ex tava falando pra mim Que queria voltar com você que ainda tinha amado Vou acabar com a vida dela Ô cácaro, voando no céu A gente vai gravar um vídeo no celular dela Pro canal dela, né? Aí a gente vai gravar um vídeo aí, sei lá, vou meter o louco Começar a falar, sei lá, na hora que a gente estiver procurando Eu vou falar assim, ai, eu nem te falei, né? Tava conversando com a sua ex E ela falou que ia voltar com você Agora é só ir lá, trollar ela Vamos gravar logo Já tá gravando até Vamos gravar um eu nunca, uma coisa do tipo? Não Tá bom, fica legal Fica legal Bora, fodeu, filha da puta Quebramos a luz Mas, né? Tem que seguir, como eu te falei, né? Ah, vamos começar Salve, galerinha do YouTube! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Oi, gente! Nossa, falou alguma coisa ainda assim? Tá falando Bom, gente, hoje a gente vai gravar o vídeo com o Lusca do nada Decidiu gravar o Eu Nunca Decidiu desgravar E eu falei pra ela, força aí ela gravar Mas a gente vai falar, tipo assim, Eu Nunca Eu falo pra você e você fala pra mim Porque eu não tenho nada Bom, deixa seu like, se inscreva no canal E vamos começar Bom, gente, meu amigo perdeu o Instagram Então vá lá no canal dele Ele fez um vídeo contando Como que ele perdeu esse Instagram dele Talvez já tenha voltado, mas talvez não A gente tem que esperar Tem que esperar Eu Nunca levei chifre E depois quis voltar Ah, eu não, porque eu também nunca namorei Eu Nunca levei chifre e depois quis voltar, não Mas já levei chifre Falei, gente, minha mãe Eu quero falar pra você Eu quero falar pra ela Segunda Segunda-feira O que que é? Só aí Só que como eu formatei meu celular ontem Aí nem rola Mas o formatei eu perdi O que é isso? Ah, coisinha lá Que coisinha, lógica Eu tava conversando com ela segunda-feira Aí eu falei Eu tava conversando com você segunda-feira, né Aí eu tava conversando com só isso Segunda-feira Eu não era pra nem ter isso falando Aí ela pegou e eu tava conversando com ela Não é porque eu não fico comprando briga de ninguém E aí ela falou que ainda te amava, etc Aí ela pegou Nossa, isso foi eu, Rara Ela tava chorando, realmente Ai, não era o que eu tava te contando isso, Rara Eu não posso ficar te contando Ai, como eu apaguei a mensagem, senão eu te mostrava Eu tinha tirado o print Eu fiz o aí Você mesmo fala Ai, eu dei o print Me mostra pessoalmente Ó, lógica Mas você veio até aqui pra me falar Lógico Aí eu falei assim E veio sem a prova É lógico Mas é verdade Eu tô dizendo Tá, mas qual é isso? Tá, não me conta Eu tava conversando com ela de boa Ela falou assim E como tá o Rara Eu falei Ah, ela tá bem Eu vou lá toda semana na casa dela E ela tá super de boa E aí eu peguei E tava conversando com ela Ela falou assim Eu ainda sinto coisas por ela Eu falei Tipo, como assim coisas? Ela, ai, você promete me contar pra ela? Eu falei Prometia, né? Tal Só que não tem como prometer Pra ser meu amigo Aí ela pegou e falou Que ainda te amava Que ainda gostava de você Que ainda sentia água por você Tipo, super, sabe? Ela mandou uma fotinha Tipo assim Sabe? Tristinha Aí eu falei Nossa, calma Mas assim Você tá seguindo outros números Outras coisas E você sabe como é o Rara É, né? Quando termina Ela não quer voltar Falou É, mas eu não sei Vai que ela sente alguma coisa Com a minha amiga E eu falei Você quer que eu pergunte? Ela falou Não Quero manter esse segredo Porque como ela não quis mais E eu também não quis mais Foi melhor a gente se distanciar E eu tô arco Com as consequências Dos meus erros E você não me mandou nada disso? Eu não te mandei Porque eu ia falar no WhatsApp? É Ah, eu ia te falar no WhatsApp Eu quero você me falando Ai, não pega o WhatsApp? Não Mas eu não quero saber De fofoca dos outros Mas quando fala do meu nome Eu quero, né? Não tá muito, não Eu não tava falando que ela gosta de você Vamos continuar o vídeo Ela ainda gosta de você Ah, coisinha Ainda te ama Profundamente Só que você não dá bola pra ela Isso é ruim Não é que eu não dou bola pra ela Lógico É sim, ô raro Vai continuar o vídeo É essa menina É isso que você falou? Que? Ela ainda te ama Sua ex Editor, corta as partes, tá? Uma mini discussão Um mini problema Tudo bem? Eu nunca levei chifre E quis ficar com a minha ex Eu nunca levei chifre Porque eu também nunca namorei E você? É... Eu... Eu não levei chifre Não, já levei chifre Mas... E aí quis voltar, né? Não Não quis voltar, não Vixe, sem nem o que falar agora Vamos gravar, filha Você vai ficar se lamentando Quer que pare o vídeo? Vai, vamos gravar, vai Eu não vou parar o vídeo, não Porque senão tem que ficar enviando vários vídeos Pelo drop E não dá pra enviar Você sabe como que você se ferra E quem tem que te ajudar sou eu Eu... Eu nunca quis ficar um boy de um amigo meu Eu nunca Eu... Eu... Eu nunca Eu nunca Eu nunca Não quis ficar com meu boy Não que boy, nega Não entendi É 1 e 10 1 e 10 Só longa A gente com o 1 como 2 A gente com o 2 como bonde Mentira, gente É misericórdia Mas esse luxo Que é o pior Eu nunca trolei minha amiga Já trolou uma amiga? Já Quando? Agora O editor também Eu tava lá em cima Gravando Nem oi e só lá nada Quê? Nem oi e só lá nada Não, quem ligar pra você agora? Ah, vai tomar no teu cúmulo, é Mostra a cara, nega Mostra a cara Mostra a zona do seu quarto Decepcionada E esse vídeo que nós tá gravando? É fake Eu falei Vamos gravar isso Porque meu sonho era te chorar Devolvendo tudo que você já trouxe O coraçãozinho doeu, né, nega? Isso te assusta ou te apavora? Te assusta? Ah, depende O nome que você usou, né? Mas você fala, né, nega? E eu falei pra você Que eu sempre conversei com ela Você não acreditou? Ainda bem que eu meti louco Nunca formatei meu celular Ontem Eu já tava pensando Desde ontem Eu falei Vou falar pra ela Que eu vou formatar Meu celular Eu falei pra ela Eu vou formatar o meu celular E ela vai achar que ela E eu vou falar que apaguei as coisas Eu vou aproveitar Mas eu não formatei meu celular Meu celular tá novinho em folha, nega Bom, gente, ele falou uma pessoa que toca muito Muito mesmo Até nas partes íntimas Ô, Lúgica É verdade Ah, mas vai ter volta Vai ter Eu tô da lá Feliz Vai gravar o Eu Nunca Agora vamos continuar Eu aproveitei logo O primeiro Agora vai continuar Também A gente não sai a duvida Eu nunca beijei o Caio Amaral Eu nunca Nunca beijei o Caio Você tem uma carinha de bebê Eu nunca beijei o Caio Gente, esse é o pior vídeo do meu canal Esse é o pior vídeo Toquei bem no coraçãozinho dela, gente Eu nunca cabulei na escola Eu já E não vou negar Porque minha mãe também já sabe Eu já cabulei fora da escola Eu fui logo pro shoppingzão Fiquei lá Moscando Gastando dinheiro Que eu já não tinha Tinha 2,50 Comprei na casa Fiquei super feliz Aí minha mãe me descobriu Me ligou Fui pra casa Fiquei sem celular Por 2 horas E eles me devolveram Porque eu falei Eu uso meu celular pra trabalho Ai, Lúdica Vamos dançar Vamos dançar Já que a gente não fez nada Nós fazemos 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 Tinha 2,50 E aí Eu uso Estou dançando isso na música Deu uma testa pra ela, mas ela não deu valor. Culpa das amigas, né de fraca, que incêndio. Não enxuga a sua amiga que a culpa é sua. Vou febrar essa cama de água, que eu não sabia. Toma a sua, que me lembra a minha. Toma, toma. Toma a madura, que me luba, não vai começar. Eu sabia que eu vou pegar. Toma a madura, que me luba, 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 que me Boa! 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 Boa!